Segue o Sheik, caiu o Sheik, o Ju está entendendo, bom o Bruno chegou, não atingiu a bola, depois com o corpo, ele toca o Emerson Sheik Vou botar na esquerda agora para o Rildo, ele domina, tenta a jogada individual, dá no chão o Rildo, Elia chegou, chegou, para decidir a parada, um pouco atrasado e atropelou o Rildo, sai o primeiro cartão do jogo, lance esse aí Paulo César Sem discussão, cartão muito bem aplicado, é aquele que é para matar jogado, impedir o contra-ataque, o Elias entrou duro e o Flávio Já era zagueiro, Renato Cajá fez o levantamento, o Cássio vai no segundo altar, está marcado o impedimento também, a bola está entrando, o Cássio, a bola escapou, poderia até ter ocorrido uma falta no Cássio, mas a jogada já estava impugnada, estava marcado o impedimento no ataque da ponte preta E o Elias que recebeu esse cartão amarelo, está completando 200 jogos hoje pelo Corinthians, e na entrevista onde dizia, nossa, poderia ter pego um jogo um pouco mais fácil, molezinha, mas vai ser pedreira E o impedimento que a gente está mostrando aqui, mora na vestia, é mais ou menos uns quatro impedimentos do Paulo César Lucas faz a inversão, faz a bola sair da esquerda para a direita, Jadson, de primeira para o Fagner, tentou arrumar para o Love, arrumou, linda, agora bateu para o gol, Elias defendeu o goleiro O Corinthians chegou do jeito que ele vem se consagrando nesse começo de temporada, toques rápidos, passes precisos Na fase de classificação com este jogo, Renato Cajá, recebendo, tentou o drible, claro, o Biro, o Biro pediu, para o Biro, o Biro, bateu para o gol, o jogo à esquerda do Cássio Mas a ponte preta vai chegando naquela história que vocês disseram, né, Caio? Muita velocidade, troca rápida de passes e a bola passando pelo Cajá, que sabe servir, né? É o jogador mais... O chute direto, vai o Jadson, bateu direto, jogou sobre o gol Globo, o agente se liga em você Vai estar ligado, certamente, no seu Corinthians Jadson, de longe, experimentou Caiu o Matheus e tocou nela Ela teve um desvio na saída do chute ali do Jadson Ó, nessa câmera vai dar pra gente perceber Ele livou, olha o Pablo tá na jogada A bola... Será que não tocou, não? Então o Pablo só atrapalhou o Matheus mesmo Outro ângulo, é, não toca mesmo não Biro, Biro Passou o Juninho, passou o Cajá, ele tocou pro Juninho Bateu pro Valcácio, voltou no Cajá Tá marcado o impedimento Tá marcado o impedimento do Renato Cajá Ele tá fazendo não pro indicador da mão direita O assistente Acompanhou a jogada, mas ele tava numa... Numa... Numa tensão no lance E a gente vai rever a jogada do Cajá pro Juninho Aí a condição é legal E agora é contigo, do Paulo César Falhou o Vicente Dois lances difíceis No primeiro ele acertou Porque o Fagner dava a condição Lá... Recuperou o Josimar Se deu bem Josimar tem passando na direita o Rodinei Rodinei Cruzamento pro Cajá De cabeça a Cássio Mais uma enorme oportunidade da Ponte Preta Só que desta vez O Cajá foi como deve ser De centroavante Subiu O Corinthians contou com a categoria do seu goleiro A nossa microcâmera mostrando o salto do Cássio O Renato Vira o jogo buscando o Fagner A bola é boa Fagner dominou Encostou o Elias Tocou no Elias Encosta Juninho na marcação Ele botou linda a bola pro Fagner Cruzamento pro Love A bola passou por todo mundo Rodinei botou pra escanteio Emerson Jackson com o peito Pou a bola pra Renato Augusto Ajeitou pro Fagner Love Devolveu pro Renato Augusto Bateu E está o Renato Gol 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 Do Corinthians Renato Augusto Número 8 Que bola do Jackson Com o peito Devolução do Love pro Renato Augusto O Matheus quase defendeu Mas a bola foi de mansinho pro fundo da rede Jackson Renato Augusto Agora Love Devolução Que categoria E o Renato Augusto bateu pro gol O Matheus quase defende Mas a bola repito Vai de mansinho De mansinho De mansinho Vai lá pro cantinho esquerdo Mansamente dormir Na rede da Ponte Preta Globo A gente se liga em você Olha só quem está aí Globo A gente se liga em você O Intuci're O Intuci'm Olha só quem está A gente se liga em você Vamos ao arhoneiro Vamos lá